O Jornal Taguacê está aqui hoje e hoje com muito prazer. Hoje eu estou recebendo aqui um grande companheiro, um militante histórico, um militante da causa racial, o meu amigo e companheiro Viridiano. Nós vamos bater um papo, falar o que que é o racismo, o que que é a consciência negra e nessa militância que ele tanto me lida. Viridiano, eu queria perguntar a você, me fala um pouco sobre a escravidão no Brasil, como é que foi e quando aconteceu? Jeová, primeiro eu queria agradecer a você, agradecer o Jornal por essa oportunidade. Eu queria dizer para você o seguinte, que logo depois da chegada dos portugueses aqui no Brasil, eles começaram a perceber que tinha que povoar o território nacional e eles não tinham mão de obra, não tinha ninguém que queria vir para cá. Então o que que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foram escravizar pessoas negras que eram livres na África, eles capturavam essas pessoas e traziam aqui para cá, para o Brasil, para poder trabalhar. Então assim, foi no regime de escravidão, sem receber nada, em péssimas condições, então foi uma situação muito dolorida o povo negro, foi um verdadeiro genocídio contra essas pessoas que trabalhavam até 15 horas por dia em locais insalubres, sem salário, sem roupa, sem comida, então foi uma situação muito difícil. Isso durou muitos anos. Durou quase 400 anos, 388 anos, então foi um período muito longo, e principalmente no Brasil, aqui no Brasil, o Brasil foi o último país da América a acabar com a escravização de negros. Então assim, foi muitos anos, foi um período de muito sofrimento da população negra. Peraí, tem um outro caso aí, por exemplo, que você fala da questão da libertação. E como ficou a situação dos negros depois da assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1988, que ocorreu isso? Jeová, é o seguinte, a gente tem que pensar que essa Lei Áurea, ela veio depois de muita luta, depois de muito sacrifício. Foi mais de Dom Pedro, né? Foi Dom Pedro II. Dom Pedro II. Então assim, foi um período que havia um movimento muito grande, não só no Brasil, mas no mundo. Por exemplo, a Inglaterra já tinha decretado o fim do tráfico negreiro, e havia uma mobilização interna muito grande para poder acabar com a escravidão no Brasil. Então assim, a assinatura da Lei Áurea, ela se deu devido às condições, inclusive mundiais, que havia, né? Porque com a questão da Inglaterra, que tinha proibido, quer dizer, ficou muito escasso, né? A questão dos negros, além da movimentação que teve, devido também à questão da Revolução Industrial, a Inglaterra precisava de mão de obra para poder trabalhar e também para poder vender os seus produtos, e os escravizados não tinham salário. Então ela pressionou o Brasil, e além de ter uma luta interna muito grande. Então assim, a assinatura da Lei Áurea, na verdade, ela se deu, mas a situação da população negra não mudou muito, porque o Estado brasileiro não deu nenhuma condição para que o negro pudesse ser inserido na sociedade. Por exemplo, não fez a reforma agrária, não teve terra. Pelo contrário, as pessoas que trabalhavam ficaram na rua... Não tem na exclusão ainda. Claro, os negros ficaram na rua, né? Ficaram na rua, sem local de morar, sem moradia, sem trabalho. Então assim, foi uma situação que não deu as condições, porque o Estado brasileiro tinha que falar, ó, vocês ficaram 400 anos escravizados, agora nós acabamos com a escravidão, mas nós vamos arrumar emprego, vamos construir casa, vamos fazer a reforma agrária, vocês vão ter terra... Mas pagaram aquilo que se devia. Exatamente, gente, fazer isso. E o governo não fez. Sabe o que eles fizeram? Eles trouxeram os europeus para o Brasil para poder... Para tomar essa mão de obra. Para tomar essa mão de obra, para poder trabalhar. E por isso que a população negra teve que ir para as favelas, teve que ficar no meio da rua, teve que ficar desempregado. Por isso que não houve uma mudança substancial na vida da população negra com a assinatura da Lei Álvares. Eu tenho o prazer de fazer essa entrevista com o Filidiano, porque ele é um militante ativista na questão inclusão social do negro, né? Ele foi secretário da Consciência Negra do governo Agnello e tem conhecimento profundo. Por isso que dá interesse de falar. Agora, Veridiano, todo 20 de novembro, por que essa comemoração que os negros comemoram essa data? 20 de novembro. E que comemoração que é? Geval, é o seguinte, porque o movimento negro, ele considera o 13 de maio como um dia de luta. Foi um dia importante, mas foi um dia de luta. Como se o protagonista da libertação dos escravos tinha sido da Princesa Isabel. Que na verdade não foi, quer dizer, foi 388 anos de luta. E nós tivemos vários lutadores no Brasil contra a escravidão. E um desses lutadores foi Zumbi dos Palmares. O Zumbi hoje é uma grande... tem outros, né? Mas é um grande herói da raça... Exatamente. Então, o Zumbi, ele comemora-se o dia da morte de Zumbi, né? Que foi o grande lutador contra a escravidão no Brasil, que criou o Quilombo dos Palmares, que era uma sociedade onde tinha mais de 40 mil pessoas, né? Onde as pessoas... não era só negro, mas tinha as pessoas que iam por causa de dívida, pessoas que eram perseguidas pela coroa naquela época. Então, assim, criou uma grande sociedade e resistiu quase 100 anos, né? De tentativas do Estado português, né? Pra poder massacrar. E acabou matando o Zumbi, né? No dia 20 de novembro. Então, é uma data... É uma data muito... É uma data muito... Muito importante, né? Vai pergolar aí muitos anos. Não, é assim... E já é oficializada, né? Um dia da consciência. O presidente Lula, quando foi presidente... Não, foi a presidente Dilma, aliás. Ela, através de uma lei, criou o dia da consciência negra, né? Que era uma grande reivindicação do movimento negro, essa questão. Então, agora, a questão do... Tem uma luta que é de se tornar, no dia 20, um feriado nacional. Já tem alguns estados, alguns municípios que... Já tem algum projeto de lei tramitando? Eu não sei se tem algum projeto de lei. Inclusive, quando a gente estava na secretaria, a gente tinha uma proposta, né? De encaminhar pra Câmara Legislativa um projeto criando o dia da consciência negra. E teve um projeto, na época, que era... Que seria o dia do zumbi dos palmares. Exatamente. Eu me lembro que teve um projeto do Paulo Tadeu, na época, que criava essa data em Brasília. Agora, pra ser um dia nacional, um feriado nacional, tem que ser uma lei... A nível nacional. A nível nacional. Aprovada na Câmara, no Congresso, e sancionada pelo presidente da República. Frediano, voltando para os dias de hoje, tudo que se acontece nesse governo do Bolsonaro é retroagir, é deterioração. Ele tem um secretário da raça negra lá, que é um negro que simplesmente atrapalha os negros. Como que você vê a política de Bolsonaro pra os negros na data de hoje? Jevá, você falou muito bem. Na verdade, assim, não tem política de promoção da igualdade racial, de combate ao racismo. A política dele é de acabar com as conquistas que a população negra teve durante esses anos todos de luta. E foram muitas lutas. Foram muitas lutas e muitas conquistas. Pois é, e muitas delas... Por isso que o dia 20 também é um dia de falar das conquistas, porque houveram também muitas conquistas. que foi uma luta do MNU, do movimento negro, que fez com que, inclusive, se aprovasse na Constituição, no artigo 5º, a questão do crime, que o racismo seria crime inafiançável, imprescritível. Tem uma lei que coloca isso, que foi criada na Constituição de 88. O governo Lula, os governos do PT, criou a questão das cotas nas universidades. O governo da Dilma criou concurso público que 20% era de vaga no serviço público. Aqui no Distrito Federal também teve um projeto da deputada Arlete Sampaio, que estabeleceu também uma cota de 20% no serviço público do Distrito Federal. A aprovação do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, ProUni, Fieis, foram políticas que inseriram a população negra, a gente poderia dizer, na sociedade, inclusive na sociedade de consumo, na sociedade intelectual. Vários negros entraram na universidade, vários negros tiveram uma ascensão social através disso. E esse governo, na verdade, ele é um governo que genocida. Ele está praticando genocídio contra os indígenas, contra os quilombolas, contra os negros e contra os pobres, a sociedade geral. Então, é um governo genocida. E é importante a gente falar, porque muitas pessoas pensam o seguinte, não, vamos colocar um negro em determinado lugar. vamos colocar uma mulher em determinado lugar. Não é só isso. Colocou um negro lá no lugar errado. Não, ele não era... Porque é o seguinte, a questão da luta antirracista também é uma luta anticapitalismo. Então, você não pode separar a luta contra o racismo da luta contra o capitalismo. Fascismo. Fascismo, contra tudo isso. Então, tem muitos negros que, devido ao sistema que nós vivemos, o sistema ideológico que culpita a mente e o coração das pessoas, não significa que todos os negros defendem a causa negra. Não significa que todas as mulheres defendem a causa das mulheres. Então, esse governo, ele colocou pessoas... Tem negro que defende, é contra o negro. Pois é. Então, por que isso? Devido à questão ideológica. Porque eu sou um negro de esquerda, você é um branco de esquerda, mas nós temos negro de direita, temos branco de direita, temos mulheres de direita, temos mulheres de esquerda. Então, assim, as pessoas que ideologicamente são cooptadas pelo sistema capitalista, e agora, aqui, é a mais do capitalismo, é o fascismo que está tomando conta, as ideias nazistas que não mudam, mentiras e tudo. Então, eles colocam pessoas... É tipo, se você pegar o capitão do mato, na época da escrava... O capitão do mato é o secretário lá do Bolsonaro. Não tinha o capitão do mato? Tinha o negro que esticoteava o negro. Esticoteava o negro. Então, o mesmo negro para o tronco, ele tinha um prazer. E, claro, você não vê hoje também que tem policiais negros que matam jovens negros? Então, assim, por quê? É questão ideológica. Não significa que uma pessoa que é de uma determinada... que é de uma determinada cor, que é de um determinado gênero, ele defende a causa. Então, quando a gente fala em eleger pessoas negras para o parlamento, nós que somos de esquerda temos que eleger pessoas de esquerda. Quando a gente fala de mulheres, temos que eleger mulheres de esquerda. Eu não quero que interromper, eu quero fazer um compromisso com você. Todo mês, nós prosseguir nesse assunto. E o Jornal Taguacei quer encampar com você e conversar, no mínimo, com os 20 deputados federais nossos para encaixar essa lei. a gente fazer algumas propostas lá e o tempo da gente é limitado. Eu agradeço muito a você e quero te colocar, todo mês, nós tocarmos nesse assunto racial que você conhece profundamente, coloca com dignidade para todos os negros. Jeová, obrigado. E dizer o seguinte, que dia 20 de novembro é um dia muito importante, que nós da população negra temos que lutar, primeiro, para promover a igualdade racial, lutar contra o racismo e temos que lutar também pelo Fora Bolsonaro, porque não vai haver políticas públicas de promoção da igualdade racial nesse governo. Nós temos que tirar esse governo e colocar um governo comprometido com os trabalhadores, com os negros e com as mulheres. Então, quero te agradecer esse espaço e dizer que estou à disposição. Muito obrigado. E eu que agradeço.